Dilma tenta, mais uma vez, usar o ódio como um ativo eleitoral Lula conta piadas involuntárias A presidente Dilma Rousseff, a criatura, participou da convenção do PT baiano que oficializou a candidatura de Rui Costa ao governo do Estado disse que estava feliz por estar lá no momento em que seus adversários apelam para o ódio apelam para os xingamentos e apelam para a política desqualificada De novo essa conversa, muito bem Desafia-se aqui qualquer petista a demonstrar em que momento as oposições recorreram a esses expedientes Isso nunca aconteceu O PT, sim, é um odiador profissional Quando, em 2003, Lula, o credor, lançou a tese vigarista da herança maldita estava fazendo o quê? Amando Até porque a herança era bendita Quem xingou Dilma no Itacrão não foi a oposição, mas os torcedores Lula também estava presente, claro O homem falou, ora vejam, da necessidade de uma reforma que moralize a política O chefão petista que, até agora, nega a existência óbvia do mensalão se apresenta como um moralizador Parece piada O PT, como sabemos, insiste em fazer um plebiscito para arrancar uma constituinte exclusiva para fazer tal reforma O expediente só seria benéfico ao próprio partido O ex-presidente estava mesmo propenso à piada Afirmou que o tal mercado nunca apoiou o PT, o que, obviamente, é mentira Basta ver as doações que os petistas receberam e recebem do tal mercado Aliás, é do próprio Lula a frase de que o setor financeiro nunca lucrou tanto como em sua gestão O que é verdade Por Reinaldo Azevedo O que é verdade